Salve, salve rapaziada, meu nome é Diego Ramirez, eu sou o Colecionador e eu postei vídeo por 150 dias direto, sem parar 150 dias na frente do computador. Em outras palavras, eu me matei de fazer vídeo. Será que isso valeu a pena? Fisicamente, mentalmente monetizadamente, entre tantos outros quesitos quais foram os prós e os contras? Por que que eu fiz esse sacrifício? Qual foi o propósito maior? E como que eu estou 150 dias depois? Bom, vamos falar do porquê. Eu comecei a trabalhar com o YouTube vai fazer 3 anos agora em setembro, que eu peguei o YouTube como a minha principal forma de renda. E de lá pra cá os tempos foram mudando a gente tem aquele pico de alto, de baixo, tem dia tem mês que a gente tem mais visualizações e o outro tem menos e conforme o tempo vai passando, a gente tem que estar sempre se reinventando todo dia a gente tem que criar um título, tem que criar uma capa, tem que criar um tema pra acertar uma pessoa que tá aí todo dia, mas muitas das vezes acaba não assistindo. Mas pelo fato dela não assistir só visualizar, só ver que foi feito, mas não clicou pra assistir isso acaba me afetando diretamente por quê? Porque a minha receita vem da hora que vocês assistem o vídeo por inteiro, né? Ou pelo menos 75% do vídeo. Se você entrou no vídeo, ficou 15 segundos e foi embora sinto te informar, mas você me prejudicou. Se tem pessoas que muitas vezes entra no vídeo e fica 20 segundos 1 minuto, deixa o like e vai embora isso dá ruim. Por quê? Porque quebra o tempo de retenção do vídeo, né? Mas como a gente começa a trabalhar com o YouTube, nosso maior desafio é a nossa concorrência, querendo ou não muitas pessoas estão concorrendo na disputa de tempo comigo Como assim colecionador? Eu não digo os meus colegas de trabalho que produzem vídeos aqui também na plataforma mas sim você, alguma pessoa que tá aí do seu lado, que tem um celular na mão e aí grava um videozinho e manda pra um, manda pra outro a outra pessoa vai lá, perde 1 minuto, 2 minutos assistindo vídeo de uma outra pessoa aleatória, até um videozinho aleatório alguma coisa besta que tomou seu tempo e tirou a sua real atenção de assistir um conteúdo de qualidade isso acontece diariamente, todo mundo numa era digital tá mandando vídeo e foto pra tudo quanto é lado, normal e aí com isso a receita do canal acaba acaba não, ela diminui e aí a gente começou a fazer uma live a mais toda quarta-feira a gente faz uma live uma live extra pra aumentar um pouquinho a receita aqui do canal, né? e com isso a live acabou me prejudicando também porque as minhas lives, eu antigamente fazia 2 horas de live agora eu faço 5, 6, né? e aí conforme a gente vai fazendo as lives a gente acaba parando tarde geralmente a live acaba 1 hora, 1 e meia, 2 horas eu vou dormir lá pras 3, 3 e 20, 3 e meia e aí eu teria que levantar 8 horas da manhã pra pular corda ou seja, eu já não consigo pular corda fazer o meu exercício que é o exercício que eu faço recomendo demais você fazer algum tipo de atividade até porque nesse tema também englobou a minha saúde minha saúde foi prejudicada gravando vídeos por 150 dias uma das coisas que acabou me afetando diretamente foi tanta live de domingo e a de quarta porque eu levantava segunda-feira 8 horas da manhã e quinta-feira 8 horas da manhã pra pular corda e aí esses dias eu já não tava conseguindo levantar nos horários 8 horas por quê? porque a gente que trabalha por conta a gente tem que ter uma disciplina uma responsabilidade ninguém vai chegar na gente e vai falar olha, faz isso eu não tenho chefe eu sou meu próprio chefe eu tenho que decidir o que vai acontecer no canal o conteúdo que eu vou fazer e como que vai funcionar tudo é desde a hora que tá aqui dentro até a hora da execução brilhinho imagem, efeito edição som ambiente cenário tudo é decidido por mim então eu não tenho uma outra pessoa pra tomar a frente e resolver esse problema não existe uma equipe então tudo isso acaba me sobrecarregando ao longo ao longo desses 150 dias a produção dos vídeos caiu muito aqui no canal por quê? eu deixei de fazer vídeos editados e comecei a fazer vídeos dos problemas do cotidiano do dia a dia das dificuldades do colecionismo e tudo mais vídeos diretos sem edição igual esse também acabou dando muito certo o que não foi ruim mas eu vi que a qualidade de muitos vídeos deixou a desejar uma das coisas é os vídeos que eu quero produzir e a outra coisa é o vídeo que o público quer consumir muitas das vezes eu faço um vídeo muito editadinho muito bonitinho e dá super ruim esse vídeo e as vezes eu faço um vídeo com um tema uma besta põe a cara assim e fala mano deu ruim e aí o vídeo vai lá e dá certo cara por quê? porque o ser humano ele gosta de ver desgraça mas a culpa não é de vocês a gente tá aqui pra sempre evoluir e tá se reinventando todos os dias quem tem um canal de entretenimento tem que tá preparado fisicamente e mentalmente uma das outras coisas quanto mais vídeo a gente posta mais besteira a gente ouve também porque tem muito comentário que é negativo e os caras fazem isso pra atingir a gente e querer colocar pra baixo muitas das vezes a pessoa não é feliz e ela quer acabar com a felicidade de outra pessoa eu costumo dizer que muitas pessoas principalmente amigos parentes colegas tem muitas pessoas que gostam de você querem te ver bem mas nunca melhor do que elas então você tem que tomar muito cuidado com esse tipo de pessoa porque querendo ou não ela existe no meio da nossa sociedade e isso acaba te prejudicando agora no meu caso a minha saúde foi prejudicada nesses 150 dias eu engordei 5 quilos eu me sinto mais pesado eu fui subir a rua a pé eu fiquei muito cansado então devido a entrada do tempo de frio eu pulei menos corda geralmente eu pulo de 8 a 10 mil pulos de corda por mês esse mês aí que passou eu só pulei 3 mil devido ao frio devido a isso aí a gente começou a fazer live eu comecei a comer muita esfirra pizza durante as lives isso acabou prejudicando demais a minha saúde você comer uma semana depois daqui 15 dias você comer de novo beleza mas como eu trabalho muito sentado então eu não faço muito exercício para queimar essas calorias que eu estou digerindo que eu estou consumindo então isso acabou me engordando acabou me prejudicando e eu estou sentindo os efeitos na pele sobre o meu bom humor você gravando vídeos com constância você deixa de ter aquela felicidade você deixa de se emocionar porque aquilo ali já está virando obrigação está ficando chato então tipo eu me percebi em alguns vídeos gravando vídeo desgostoso sabe mas eu não quis passar isso em determinados vídeos então meio que eu me fingi estar feliz em alguns vídeos mas mesmo estando feliz eu não estava tipo no gás eu estava feliz mas eu não estava com aquele gás tá ligado tipo eu tenho uma felicidade tá ligado não estava eu ainda estava meio que carai mano preocupado e aí a gente entra também na parte visual eu estou com olheira as vistas cansada eu não aguento ficar olhando muito tempo a televisão então tipo isso acabou me prejudicando também as minhas vistas estão boas mas eu acho que se eu for no oculista e pedir para ver os graus certinho eu acho que eu tive uma perca aí e muitas das vezes pode ser coisas irreversíveis né até porque a minha receita ela aumentou a parte do dinheiro colecionador fala do dinheiro ganhou mais dinheiro com isso sim ganhei mais dinheiro com isso valeu a pena não não valeu a pena por quê porque eu acabei me sacrificando não adianta você ganhar mais e achar que você ganhou mais e não contabilizar as percas né porque as percas elas entram em uma parte que você tem que calcular tem que colocar na balança né o meu nível de de estresse aumentou então eu acabei ficando irritado com muitas coisas com algumas coisas alguns comentários né então a gente acaba passando por isso até porque quando a gente trabalha com entretenimento trabalha com público de tudo pode acontecer às vezes é uma pessoa só ela consegue destruir o seu dia com um comentário infeliz né mas seja você essa pessoa comenta aí que eu vou pegar e vou fixar no topo e eu não vou discutir com isso não vou discutir com isso mais não eu geralmente a pessoa fala mal de mim eu ponho ela eu fixo o comentário dela no topo aí os inscritos vão lá e rebate ela e a pessoa rebate os inscritos e aí tá tudo certo e gera aquela discussão né e dá engajamento no canal e eu não vou ficar estressado com essa pessoa não porque essa pessoa ela tá fazendo um favor depois que eu aprendi isso a pessoa começou a me fazer um favor ela começou a dar mais engajamento nos meus vídeos antigamente eu ficava revoltado ficava nervoso ficava estressado né mas eu vi que tudo isso não compensava a pena valia a pena mas você não dá atenção pra comentários negativos tá é sobre as lives eu aumentei um dia de live né agora a gente faz quarta é quarta sexta sábado e domingo né e de vez em quando na segunda terça e quinta na Twitch quando eu consigo ter um tentinho a mais por isso já se inscreve na Twitch se inscreve aqui no canal do colecionador porque ao longo desses 150 dias cara foram produzidos mais de 400 vídeos isso inclui vídeos normal short live então aqui é um canal que tecnicamente teve entretenimento todos os dias todos os dias eu tava me reinventando de uma forma nova talvez não saiu todos os conteúdos que eu queria que saísse mas pelo menos é eu me esforcei pra isso colecionador você vai continuar nesse ritmo eu Diego Ramirez o colecionador me proponho a nunca mais postar vídeos por 150 dias seguidos em qualquer plataforma não faço mais isso porque isso é muito cansativo e eu não preciso provar nada pra ninguém e eu acho que esse período deu 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 me sacrificar pra conseguir isso acho que não não valeu a pena eu acabei me isolando eu tive muitas festas não sei se vocês conseguem ouvir um som de fundo tá tocando uma festona aqui do lado de casa e eu tenho que me preparar pra fazer uma live então tipo eu também tô sacrificando festas lugares ambientes pra estar na frente de uma câmera falando pra vocês como que eu me sinto eu já sabia disso que gravar vídeo postar vídeo todos os dias não dá resultado eu já sabia disso mas uma coisa que muitas pessoas falam ah se você pegar e gravar um vídeo bem editadinho super produção fazer um negócio top o vídeo vai engajar vai dar certo o canal bom é verdade e não é verdade muitas das vezes isso depende do tema isso também depende do público isso depende do algoritmo porque muitas das vezes você faz um vídeo super produzido e o algoritmo não entrega o público não tem interesse então você às vezes você fica contando com aquela receita daquele vídeo e aquele vídeo flopa e aí o que você vai fazer vai ficar mais 4 dias sem postar um vídeo vai ficar mais 5 dias sem postar um vídeo pra postar um outro vídeo semana que vem é um vídeo fodão na semana que vem aquele outro vídeo flopar também será que vai valer a pena cara como a gente é um canal independente a gente é nós mesmo são todas essas pessoas aqui que vocês estão vendo todas essas pessoas aqui ó elas fazem roteiro edição iluminação filmagem ambiente arruma quarto desarruma eu gravei um vídeo aqui ó dos borrachos o Mega SD tá aqui o Mega lá que o borracho me deu tá aqui também né então tipo tá bagunçado ainda é tudo eu pra arrumar então tipo muitas das vezes eu não dou conta disso tudo né e isso acaba afetando diretamente o meu dia a dia e é muito cansativo eu acho que a pessoa que tá se pra mim que já tô com 30 mil inscritos 40 mil inscritos já tá ruim imagina pra um borracha que tá começando tá com 2, 3, 5 mil inscritos aí né é muito mais difícil pra ele subir né eu dei uma parada de fazer lives com convidados por quê? porque isso aí enche o saco a gente convida o cara pra participar hoje ô vamos fazer uma live na sexta que vem né hoje é sexta vamos na sexta que vem aí o cara quer me responder quer confirmar pra mim na quinta-feira aí às vezes o cara não consegue fica enrolando demora 10 dias pra responder não responde né e aí tipo mano é cheio de picuinha então meio que eu dei uma parada com isso aí eu vou trazer de novo live com convidados mas eu acho que foi um testes de vídeos de formatos de vídeos que eu fiz ao longo desses 150 dias né e pra mim acho que entre elas por elas a minha coluna está doendo a minha bunda ela está doendo eu não consigo ficar muito tempo sentado toda hora eu fico assim fico pra lá fico pra cá aí eu vou dormir eu deito de lado porque a bunda está doendo as costas estão doendo as vistas estão doendo então ficou muito cansativo pra mim fazer é isso mas sem sacrifício não há vitória né a gente está sempre com um propósito maior e Deus está iluminando aí tem muitos borrachas que fortaleceram o canal viraram membros prime escrito prime na twitch tv membros aqui do canal é muitos fortalecem com pix mesmo que seja um real um centavo isso ajuda demais pai você é maluco imagina a gente tem quase 40 mil inscritos se cada um mandasse um centavo quanto que a gente não ia ter né então é muita emoção e uma das coisas que eu falo é que não compensa você gravar vídeos todos os dias né compensa o que compensa colecionador olha sinceramente você tem que estar sempre se renovando sempre se inventando e é muito fácil para as pessoas me julgarem porque elas estão atrás da câmera né e aí cada comentário que vier aqui embaixo aqui eu tenho que fazer um filtro e não absorver eles para não ficar estressado sim aqueles que são críticas construtivas né esses sim são os melhores comentários né a pessoa dá uma opinião sincera né também sim é um ótimo comentário mas tem muita gente que quer atacar porque é muito fácil quando está atrás de uma câmera quando está atrás de um celular de um computador a pessoa ser valente né e na verdade quem põe a cara que todos os dias aqui para falar né para se expor sou eu né então eu sinceramente acho que não valeu a pena tá teve um crescimento no canal teve um crescimento né então eu penso assim que lá na frente o sacrifício de hoje vai valer muito mais a pena mas por hora a curto prazo não valeu e eu posso estar com um problema tipo de coluna de bunda de zóio né de saúde internamente pelas besteiras que eu comi por eu ter quebrado a minha rotina normal né em pró de algo maior mas Deus vai abençoar né e esse é o meu sincero desabafo aí sobre os 150 dias tá deixei os últimos vídeos aqui no canal os cards estão na tela se inscreve no canal deixa seu like né e comenta aí a sua opinião qual foi o vídeo que você mais gostou aqui do canal que eu postei nesses últimos 150 dias tá vou ficando por aqui um forte abraço e nos vemos no próximo vídeo valeu galera tamo junto é nóis